Música Esta imagem retrata muito bem o entusiasmo de uma descoberta. A descoberta de uma história vivenciada há quase cinco décadas. Eu ouço relatos do início da pecuária brasileira que tem como ator coadjuvante este simpático homem de 76 anos que vivenciou a chegada de grandes reprodutores nas terras de Mato Grosso do Sul. Aliás, naquela época ainda era apenas Mato Grosso. Ele foi um dos primeiros médicos veterinários que atendeu a família Pedrocian que iniciou o trabalho de criação de Nelore e também criador de gado que se tornou referência nacional por sua inteligência e modéstia. Para dar continuidade a sua tradição, passou todo o seu conhecimento ao filho. A gente já trabalhou com um leque. Primeiro foi a base de tudo nosso aqui, foi a fazenda Petrópolis. Foi o gado do Pedro Pedrocian que meu pai trabalhou com esse grupo 30 anos. Naquela fase daquela grande evolução do Nelore. Meu pai estava junto, trabalhando na Petrópolis, no Pedrocian e trabalhando aqui com o nosso rebanho. Essa é a fazenda Esperança que nos abriu as porteiras para mostrar o trabalho de seleção genética que hoje é apresentada por Bedson Oliveira, filho de Bento Rodrigues, uma lenda da pecuária. Aqui a genética é levada a sério. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui, o apoio que vocês estão dando para a gente. Agradecer a cidade aqui da ONU Anastasca, há mais de 40 anos que prestigia a gente comprando nossos touros e nossos reprodutores. Então agora a nossa forma de trabalho aqui é o seguinte, a gente trabalha o básico, que é cria, recria e engorda. A gente trabalha com as vacas nossas, 100% vaca PO, que é vaca ligada a ABCZ. E a gente trabalha também com o programa do PMGZ, que é um programa de melhoramento genético da ABCZ. Então como que é o sistema nosso que é o seguinte, a gente, na parte de reprodução, a gente trabalha com a ATF e faz também FIV. A FIV a gente faz em cima das melhores vacas, nossas melhores matrizes, as mais assim bem avaliadas, que dão assim os produtos diferenciados. Bedson preparou animais com muita qualidade para atender diferentes gostos. Essas são imagens de touros prontos para o serviço. Esses outros são animais jovens para adaptação na sua fazenda. O primeiro lote é um, vou ser três touros assim, já seus 28 meses, que é uma tourada que já está pronta para o cliente. É aquele cliente que quer comprar o touro e colocar nas vacas, já quer fazer bezerro imediato. O lote dos garrotes mais novos, que está na faixa dos seus 18 meses, hoje, essa garrotada é um garrote que tem aqueles clientes que querem comprar uns touros, um tourinho para adaptar na fazenda e trabalhar esses touros no final do ano. Então, é uma opção também para essa linhagem de clientes. Como tem o nosso parceiro, que é o Ricardo e o Carl Sack, que tem uma tourada mocha e uma tourada para atender o pessoal que trabalha com o Nelore mocho e os touros padrão para trabalhar também com o pessoal que gosta do Nelore padrão. Então, a gente quer, no leilão, atender todas as necessidades de touros do mercado. E como todo produtor, Bedson também quer deixar sua marca em evidência no cenário da pecuária.